Música Mas isso não quer dizer que você vai abrir mão do sabor dos seus alimentos, pelo contrário, vai conquistar muito mais, né? Exatamente, tudo bem, Delívio? Você não vai precisar mais fazer mágica pra fazer o seu dia a dia. Olha só, este pudim de maracujá, amanhã é um feriadão gostoso. Já imaginou você levar pro churrasco e chegar esnobando um pudim como esse? Vão achar que você é uma chefe de cozinha. Ah, e você tá vendo, isso você vai fazer diariamente na sua casa, porque você não conhece ainda a coleção Emagreça com Saúde? A Top Term põe à sua disposição 700 receitas, todas elas preparadas, testadas e aprovadas por profissionais da área de saúde. Se você fizer uma conta básica, durante dois anos você não repete uma receita. E não vem, por ser receitas de baixas calorias, não são receitas sem gostos não, muito pelo contrário. Você tem de petit gâteau, torta suíça, pão de queijo em rolando, torta holandesa. Tudo deliciosamente, só que com baixas calorias. E agora, presta atenção na promoção da Top Term. Você assinando essa coleção maravilhosa, pra ajudar ainda mais você e a sua família a ter uma alimentação super saudável, ela te manda de presente uma iogurteira. Exatamente, de graça. Uma iogurteira de 3 litros. É. Mais 48 fermentos top fit, mais uma lancheira térmica. E tem um pequeno detalhe, pequeno grande detalhe. Você não paga nada agora, começa a pagar só o mês que vem. E assim que você receber essa maravilha de iogurteira, olha só o que você vai fazer. Olha essa textura, que o sabor você ainda não vai poder provar. Ah, isso aqui é saúde pura, 100% natural. Não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem corante. Agora, depois que você provar esse iogurte e todos os pratos feitos com iogurte, você não vai querer saber de outro não. Mas também não tem igual, não adianta. Não tem igual. Então agora, aproveita essa promoção, liga enquanto a gente estiver passando essa receita maravilhosa desse pudim. De maracujá com coco. A gente vai usar o 250 ml do nosso iogurte feito no top term, portanto um potinho dele. Um potinho, que na verdade é um potão. Você sabia que um pote desse daqui... Você senta calorias, Ana. É, não, mas em termos de volume ele dá um pote desse aqui? Ah, dá um pote como esse? É, quase um pote como esse. Não é grande, hein? É bastante. Aqui a gente... Com baixíssimas calorias, como você falou. Uma lata de leite condensado diet. A receita tá no site da top term, se você quiser. Isso, se você precisar, tem lá no site baixíssimas calorias. Você vê, a top term, ela faz o seguinte, ela emagrece as receitas pra você. Facilita a vida da gente, né? Exatamente. Depois, 250 ml de suco concentrado de maracujá. É pudim de maracujá. Ó, lembrando que a gente tá fazendo um pudim de maracujá, tá? O que que eu passei de ingredientes? 250 ml de iogurte da top term, 250 ml de iogurte da top term, uma lata de leite condensado diet, 250 ml de suco concentrado de maracujá. Isso. Agora, 50 gramas de coco ralado. Isso. E um sachê de gelatina incolor. Isso. Isso nós vamos... Hidratado com a minha embalagem. Exatamente. Agora nós vamos liquidificar. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu acho que... Aê! É! Liquidificou, leva numa forma untada com um pinguinho de óleo sem sabor e água passada, leva pra gelar pra desenformar. Aí nós vamos... Isso, aí fica esse pudim maravilhoso. Aí nós vamos pra calda, se você quiser ir já colocando, porque eu só quero dar um detalhe pra calda, porque as pessoas às vezes falam, ah, vocês só falam da calda, mas vocês não fazem. Não fazem. Porque a minha ficou cheia de gruminhos. Nós vamos fazer. Já temos chá de água lá dentro da panela. Meia xícara de chá de suco concentrado de maracujá. De suco concentrado de maracujá. Tá aqui. Adoçante ou açúcar, que é meia colher só. Aqui, o adoçante. E o amido. E o amido. Tudo com fogo desligado. Esse que é o segredo. Você vai diluir isso, tudo, com fogo desligado. Depois que o amido diluiu, é que você vai acender o fogo e deixar por 4 a 5 minutinhos. Se a gente não dilui o amido desse jeito, ele empelota. Ele empelota. Exatamente. Então, essa é a dica. Você viu? Olha, que praticidade. Como você faz num piscar de olhos. Essa e mais 700 receitas da Top Term. Então, não perca mais tempo. Corre para o telefone. Maravilhoso, né? Assina essa super coleção maravilhosa com 700 receitas à sua disposição. De presente, a Top Term manda uma iogurteira de 3 litros completinha. Maravilhosa, hein? Mais 48 fermentos probióticos. O que é ser probiótico? São os nossos soldadinhos do bem. O único é probiótico para ser feito em casa. Leva lancheira térmica também. Mais 48 fermentos, como eu falei. Não paga nada agora. Começa a pagar só o mês que vem. E para quem liga agora, o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Aproveitando um feriado prolongado. Se você está aqui por São Paulo, ou se você mora em São Paulo, dá uma passadinha na rua Afonso Brás, número 400, que é a nossa loja. Você tem todos os nossos produtos à sua pronta entrega. Então, não perca tempo. E ainda prova o frouxo em iogurte. Nossa, maravilhoso. E aqui pertinho do Parque do Iberia da Poera, aproveita, pega a família, vai fazer uma visita no parque, passa lá na Afonso Brás, 400, tem tudo à sua disposição. Ou e você que não está aqui, não deixe de ligar. Porque, olha, oportunidade que nem essa, eu não sei até quando vai ser, tá? E o sabor que nem esse, nunca você vai experimentar. E depois, vai se arrepender de não ter comprado antes. Exatamente. Então, diga agora, 55917900 ou 0800-770-7900. Você é top term, o site topterm.com.br. É isso, muito gostoso. Obrigada, viu, querida? Muito bom.